De volta com o Espaço Feminino, falando sobre ovário policístico hoje. Doutora, como que a infertilidade está ligada a essa síndrome de ovário policístico? A paciente com ovário policístico, ela tem uma tendência a não ovular, a ter ciclos anovulatórios. Isso impede ela de engravidar espontaneamente. Então, por isso que a gente sempre pergunta a paciente, você quer engravidar, tem intenção de engravidar agora ou não? Se ela tem intenção de engravidar, quer engravidar, ou se está nos projetos dela, o tratamento não é a pílula. O tratamento é um indutor da ovulação. Então, esse indutor da ovulação vai fazer com que determinados, que se recrute folículos, eles vão crescer e vão soltar o óvulo, o qual vai ser fecundado pelo espermatozoide. Então, é muito comum o casal que não consegue engravidar ter esse problema. Olha, deve ser o primeiro, a primeira desconfiança do médico vai ser o ovário policístico. A gente sempre pesquisa ovário policístico. E aí começa com esse tratamento que... Quando você vai começar a tratar um casal, a gente sempre trata o casal como infértil, independente do problema, se masculino ou feminino. Ah, mesmo sabendo que está ou com o homem ou com a mulher... Mesmo sabendo ou com a mulher, o tratamento... É do casal. Do casal. Entendi. Aquele casal tem problema para engravidar. Certo. Certo. Então, na primeira consulta, o casal chega querendo engravidar, conta a história de que está há tantos tempos, geralmente um ano, dois anos, tentando e não consegue engravidar. Então, primeira linha de pesquisa é a história clínica, saber se essa mulher menstrua regularmente, se não menstrua, se menstrua muito, se menstrua pouco, se tem muita dor na menstruação ou não, para descartar algumas patologias. A dor que você fala é a cólica? A cólica. Ou dor na relação sexual, que pode ser indicativo de outra doença. Que também pode fazer com que ela não engravide. Porque não engravide, isso é outra coisa, mas que... Então, o primeiro passo é uma boa história clínica, uma boa anamnese, conversar muito com esse casal. Depois, o exame físico, o exame ginecológico, que é mandatório, sempre deve ser feito. Depois a gente faz alguns exames básicos. Nesse exame físico, dá para descobrir alguma coisa do ovário ou não? Só se ela tiver um cisto muito grande. No exame de toque? De toque. Se for um cisto grande, ou um mioma grande, ou uma endometriose muito intensa, dá. Para a gente desconfiar. Mas o ovário policístico, no exame de toque, a gente não vê, não. Não dá para perceber. Porque o ovário, ele aumenta muito... Ele aumenta pouquinho no ovário policístico. Apesar de ter vários pequenos cistinhos, ele aumenta pouco. Quando ele tem um cisto volumoso, no exame de toque, a gente vê. E quando ela quer engravidar, ela parte para esse tratamento? Bom, detectou que o único problema que ela tem é o ovário policístico. Ok. Aí a gente parte para uma indução da ovulação. Ok. Usa uma medicação. Ela começa esse tratamento? Aí ela começa essa medicação, vai acompanhando o crescimento desse... É uma espécie de pílula essa medicação ou não? Não, não é uma espécie de pílula, porque a pílula ela bloqueia, né? Esse vai estimular a ovulação. Ela vai menstruar? Vai menstruar. Se ela menstruar, ela vai menstruar e se ela menstruar, ela vai menstruar mais? Vai menstruar. O fluxo, não? Não, não. A tendência é que com esse tratamento, a gente nem sempre consegue isso no primeiro mês, mas a tendência é no decorrer do tratamento que essa menstruação regule, que ela venha a ter ciclos regulares. Então a gente vai fazer um controle do ciclo, um controle com ultrassonografia para verificar se esses folículos estão desenvolvendo ou não e assim ela consegue ter as relações sexuais programadas. A gente chama de relação sexual programada. Esse é o primeiro tratamento. Programada como que é, doutora? A gente induz, controla com ultrassom. Quando esse folículo chega a uma medida de 20 milímetros mais ou menos, aquele é o dia propício, aquele período é o dia propício para a relação sexual. Para ela poder... A gente orienta a relação sexual, na verdade, né? Esses dias seriam os melhores dias. Não necessariamente a pessoa engravida, mas são os melhores dias para tentar uma gestação. Bom, ela está no meio do tratamento, não engravida. Agora, existe uma variedade de remédios? Existe. A gente tenta... Para poder ir tentando um... É, a gente tenta algumas medicações via oral, que são os mais simples. A gente sempre começa a escada de baixo, né? Vai subindo degrau por degrau. Então viu que não tem mais nada, nenhum outro problema, só esse. Primeiro, a indução da ovulação, né? E depois existe também a metformina, que ajuda a diminuir a... A metformina? A metformina também ajuda. É mesmo? Porque ela ajuda a diminuir essa resistência à insulina. Existem protocolos que associam o indutor da ovulação com a metformina. Já começa os dois juntos? Já começa com os dois juntos. Aí depende de paciente para paciente, depende do caso. O que pode acontecer? Uma resistência muito forte desse ovário policístico impedir essa gravidez? Impede a formação desse óvulo. Existem também alguns estudos, isso não está bem comprovado, mas a gente acredita, que a paciente com ovário policístico, além de ter uma dificuldade ovulatória, ela tem também uma deficiência nesse óvulo. Ah, o óvulo que ele produz também... Que ele produz não é de uma qualidade excelente. Isso já é comprovado? Não, não é comprovado. Existem estudos com isso. Olha, que interessante. Pode ser que a alteração não é na forma, você disse que é na função. Isso. E uma alteração na função pode ser que ela produza mesmo óvulos com problema. E também aí, para você engravidar, além de ter ovulação, você tem que ter um endométrio, que é a camada interna do útero, que é onde vai ficar o bebê, digamos, a casinha do bebê, que tem que estar em sincronia com a tua ovulação, com o teu período ovulatório. Então é todo um conjunto que tem que funcionar simultaneamente. Não adianta você ovular muito bem, mas não ter um desenvolvimento do endométrio. Tem que ser um conjunto, é como uma orquestra. Gente, é um mecanismo tão complexo. Tem que funcionar tudo muito direitinho. Ai, meu Deus. Para a gente ver o tanto que a gente é perfeito, o tanto que a gente é complexo, as engrenagens do nosso corpo, tem que estar tudo funcionando direitinho. Tudo muito bem e no ritmo certo. Essa mulher que tem essa tíndrome consegue engravidar? Consegue. Outra coisa importante, muitas vezes eu recebo pacientes no consultório dizendo assim, ah, eu engravidei sem querer, porque eu sempre soube que eu tinha ovário policístico, eu sabia que eu não podia engravidar. Não evitava. É. Então, paciente que tem ovário policístico pode sim engravidar. Tá? Então assim, não se fiem nisso. Ah, eu tenho ovário policístico, eu não vou usar pílula. Porque vai engravidar sim. Então, a síndrome do ovário policístico é um conjunto de sintomas, certo? E ela pode dificultar para você engravidar. Não significa que não vai engravidar. Ah, tá. Porque entre períodos anovulatórios, a paciente pode ovular até sem menstruar. Ovula, engravidou. E aí, doutora, vamos supor, ela engravidou, tal, mas ela continua, porque isso é uma síndrome. Isso não é uma enfermidade, uma doença que vai... No momento que ela engravidou, a gestação corre normalmente. Corre normalmente. Corre normalmente. Porém, depois que ela teve o bebê, em algum momento esse ovário volta ao normal? Você já ouviu casos assim? Não. Se ele estiver sob tratamento, sim. Por exemplo, você vai usar a pílula por um determinado tempo, né? Depois você para a pílula porque quer engravidar. Ele vai funcionar normalmente. Depois, com o tempo, ele volta de novo, mas ele fica aquele período bom. Então, ele fica sem esse colarzinho de pérola em volta do ovário. Fica sem esse colarzinho, vai desaparecendo. E aí, consequentemente, os sintomas também. Diminui, diminui bastante. De acne, de... O tratamento em si faz mudar a pele da paciente, assim, é incrível. Eu ia te perguntar, ela tem que ter um cuidado diferente com pele, com cabelo e com o seu corpo? Tem, porque é uma paciente que engorda... É uma vida, uma vida inteira tendo cuidados diferentes. Exatamente, porque, principalmente, se ela for muito vaidosa, né? Tem que controlar a oleosidade da pele. E como que controla os pelos, doutora? Os pelos com essa medicação. Diminui a formação de pelos. E o pelo é assim? É no braço mesmo? É aqui no rosto? É uma característica mais masculina. É um pelo mais grosso. É o bigode, no queixo. É uma característica de pelo mais masculina. É aquele pelo mais grosso. Uma série de inconveniências que tem que cuidar. Vai ter que ter um procedimento diferente. E, atualmente, a gente tem o uso do laser, que pode diminuir esses pelos mais rápidos. Porque é a depilação definitiva. O tratamento medicamentoso, ele vai diminuir. Mas ele leva uma cerca de nove meses pra começar a fazer efeito. Então, é a longo prazo. É a longo prazo. É a longo prazo. Então, associado a isso, a gente tem o laser. Entendi. Agora, a gente vai chamar uma dica de saúde rapidinho e a gente volta já já. As duas refrescantes bebidas disputam preferência em dias de calor. Para os diabéticos, é bom avisar a escolha não deve depender só do sabor. É que o caldo de cana tem muito carboidrato e pouca fibra. O que potencializa a elevação do açúcar no sangue. Já os atletas podem se beneficiar do caldo de cana antes das atividades que exigem grande gasto de energia. A água de coco, com menor concentração de carboidratos e calorias, é mais indicada para manter a barriga enxuta. Mas sua composição também é um presente para quem se exercita. A professora Samanta, do Centro Universitário São Camilo, na capital paulista, alerta que, se a glicemia estiver controlada, um copo de 150 ml de caldo de cana está liberado. Caso contrário, o ideal é evitar a bebida. Esta é mais uma dica do Espaço Feminino. Estamos aqui com o Suellen para ver o que ficou disso. O resultado desse frango. Meu Deus, Suellen! Marcos, dá uma olhada nisso. Ficou bonito, hein? Ficou, né? Fora que está cheiroso, hein? Para acompanhar, arrozinho branco... E batata palha. E batata palha. Vamos lá, vamos montar esse prato. O tempo dele no forno é o tempo dele gratinar, tá vendo? Ah, tá. Vamos ajudar a espátula. Vamos cortar aqui a mussarela. Vamos dar uma ajuda aqui com o prato. Ai, Suellen, que delícia! Tá cheirando, né? Tá cheirando, o negócio tá... Sinistro aqui. Então, aqui. Creme. E aqui a gente vai finalizar com a... E batata palha. Batata palha. Para compor... Isso. O paladar e a beleza do prato também, né? Aqui está ele. Gente, eu não vou resistir. Suellen, não... Ó, Marcos, vou passar minha mão aí. Para pegar o garfo. Pode, Suellen? Pode. Mas isso daqui deve estar muito quente. Bastante. Muito quente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá bem quente. E aí? Tá bom? Maravilhoso! Gente, não deixa de fazer um prato super rápido para fazer domingo, para fazer feriado, né não? Bem rapidinho. Suellen. Você gostou? Muito bom, muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Delícia demais. A gente vai para o intervalo e volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.